Aproveitando que estamos no início do ano aqui na Autoescola Silas, nós queremos aproveitar e desejar para você um feliz 2019, né João? É isso mesmo, feliz 2019 para os nossos clientes, amigos e venha tomar um café com a gente aqui. Olha, e esse ano você tem que parar de enrolar e tirar logo a sua carta de motorista. Então por isso que a gente quer enfatizar um dos principais diferenciais aqui da Autoescola Silas, que é a preocupação da educação no trânsito. Você tem que realmente se preparar para pegar o carro, seja lá o automóvel que você utilizar, para entrar aí na estrada, na cidade, né? É isso mesmo, o trânsito nosso hoje está muito caótico, está muito complicado. Então o que a gente faz aqui na Autoescola Silas? Investe pesado na educação do trânsito para ter um trânsito melhor, né? Exatamente, quais os cursos que vocês oferecem aqui, João? Sim, nós temos curso de primeira habilitação, de renovação e reciclagem. Legal, e a frota, é bom enfatizar isso também, que é um baita de um diferencial. Novinha, né? Ar-condicionado, direção... Sim, nós temos vários carros, temos ônibus, caminhão e carreta, os veículos todos com ar-condicionado. Vamos falar então agora da forma de pagamento? Temos várias formas de pagamento, fazemos em quatro vezes no boleto para pagar aqui na Autoescola e até em 12 vezes no cartão. E lembrando de um detalhe também que faz toda a diferença, obviamente que é... Cobrimos qualquer oferta do concorrente, é só trazer aqui para a gente, trazer no documento que a gente cobre. O endereço, o telefone, está tudo aqui na tela. Autoescola Silas. Cada dia é melhor. Vem. Vem pra cá.